Olá pessoal, hoje vamos tocar Blue Bossa Tem muita gente me pedindo pra solar, ver as possibilidades em alguns temas Um dos temas que pediram foi Blue Bossa Então eu vou tocar pra vocês aqui, improvisar nela Pra ver quais as possibilidades que podem ser feitas Mas antes da música começar, não esquece de dar seu like aqui que ajuda no canal E se inscreve se você não se inscreveu ainda, valeu? Esse canal tem o propósito de ajudar os músicos de alguma forma Com informações e materiais semanais Que eu tenho postado quartas e sextas E gratuitos Então se você puder deixar seu like aí, pra mim vai ajudar Eu vou solar, se você tiver alguma dúvida do que eu fiz De harmonia, de escala Você pode deixar o seu comentário e eu vou, eu esclareço e tiro sua dúvida, ok? Fica à vontade, não se acanhe Pode falar, pode falar que eu vou responder Um a um, ok? Fica à vontade, não se acanhe 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 Grande abraço, valeu!